Vamos falar de coisa boa? Atenção você que tá aí, tá acompanhando o Pulseira nesse momento. Para tudo que você tá fazendo, eu tenho uma dica especial pra você. Tá pensando em adquirir o seu carro? Ah, Rodrigo, mas eu não sei a melhor forma, eu vou fazer o financiamento. Gente, pera lá, pera lá. Ó, a dica especial pra você é da Autoest. Autoest tem profissionais capacitados pra atender você e com condições especiais, consórcio pra você. Isso mesmo, tô aqui com a Ana. Ana, como é que você tá? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom? Tudo bom, Joia. Como é que foi o fim de semana? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Beleza. Ana, vamos falar pro pessoal que tá aí em casa, pessoal que tá acompanhando a gente, né? Quero tirar um carro zero, mas eu não quero pagar dois carros. Onde eu tenho que ir e o que eu tenho que fazer? Autoest Chevrolet, consórcio programado, né, direto da fábrica e feito com especialistas. Porque às vezes vocês aí, né, que tá assistindo a gente, falam, ah, ela só vem fazer um merchan. Gente, eu não quero vender pra vocês. Eu quero só ensinar, ajudar vocês a comprar de uma forma mais justa. Hoje com a alta da Selic, que é o índice aí de juros, com esse aumento, o financiamento tá 2, 2,5% ao mês. Então você vai pagar mais que dois carros. E o nosso consórcio programado, que eu sempre falo que tem várias vantagens e é diferente de qualquer outra administradora. Que eu sempre venho aqui dar dicas. Até tava com saudade de dar dicas aqui direto da TVC. Então você aí que tá nos assistindo, eu não venho só vender, né, o produto, quero que vocês façam com a gente. Não, é porque é um time de especialista preparado, tá, pra te atender, dentro do que você precisa, sem você pagar juros. Não precisa ser só carro zero, pode ser carro seminovo, não precisa ser só da marca Chevrolet. Às vezes você tem, né, um gosto por uma outra marca, pode ser, que você vai ter assessoria do começo ao fim. Falo sempre de várias dicas, mas é a verdade, eu não quero te vender. A melhor proposta que tem é o consórcio Alto Oeste Chevrolet. E você sabe o que é mais interessante, né? As pessoas, às vezes, elas querem aquele imediatismo, né? Não, porque eu preciso ter o carro agora, eu quero ter o carro agora. E aí acabam entrando em frias, em roubadas, né, e aí lá na frente vai pensar, poxa, eu podia ter feito de uma forma diferente. É bem isso, a gente compra pela emoção. Tudo que a gente compra é emoção. Porém, ali você vai ver um financiamento, você viu que a parcela encaixou, mas você não tá preocupado depois que você precisa abastecer, que você tem IPVA, que você tem seguro. E o principal, não faz o cálculo no total. Por quê? Porque você tá sendo imediatista mesmo, que você tá com o seu carro e seu carro tá bom. E você não faz o cálculo de quanto você vai pagar, só vê que a parcela encaixa. Então, não faça esse erro, tá? Vem pra Alto Oeste, que nós temos também imediatismo, aceitamos seu carro como lance, você não fica a pé. É diferente de você fazer um consórcio aí em outras administradoras, nos bancos, né? Então, você fica com o seu carro até a contemplação. Só o mês passado contemplamos 80 clientes. Olha só, que bacana! 80 clientes. Lembrando que nós somos um grupo de nove concessionárias. Então, nós tivemos 80 contemplações. Então, vem com a gente que você não vai perder. Tá, Ciatona. Endereço do pessoal que tá em casa acompanhando a gente pra dar uma passadinha lá. Avenida Ranufo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000. Vem ligar, venha fazer uma simulação que vocês vão ter uma surpresa. Tá certo, você que tá em casa não perdeu a sua oportunidade. Pode chegar lá e fala o quê? Fala que viu no pulseira, né? Fala que viu no pulseira, principalmente. Só vai ter o desconto quem viu no pulseira de prata. Olha aí, olha que bom! Assistiu o pulseira ou ouvi aí também, né, no rádio. Você vai ter um desconto com a gente, consultoria de graça, sem nenhum problema do começo ao fim. Tá certo, Ana. Obrigado! Muito obrigada! Eu te espero mais vezes aqui. Com certeza, estarei. Tchau, obrigada. Um abraço, valeu! Tá aí, tá dando a dica pra você então, hein?